E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTAzinho Que bosta, atrasou um negócio do gravador aqui, eu não consegui escolher meu carro, mas tudo bem Vamos embora! Hoje a corrida é uma das estilos que eu mais gosto, no começo Quem é das antigas aí, quem acompanha de quando eu gravava GTA no Play 3 vai saber São as corridas de Rally, velho O GTA é muito foda, principalmente porque ele dá a possibilidade de jogar vários estilos de jogo, né E hoje eu vou jogar um Rally Puta, a galera tá toda com o mesmo carro ali, esse carro é o melhor do jogo e eu tô com essa ponte de Gauntlet Puto, todo mundo tá com o mesmo carro, velho Caralho, eu me fudi muito hard, mano, eu não escolhi o carro Só que meu Gauntlet, ele é tunado, mas puta, acho que não vai ser o suficiente não Corrida normal, com impacto Só Muscles, os Muscles são muito loucos, né, velho Só os carros, só os esportes loucos, tio Não, esses aqui são os Muscles, não são os esportes, os esportes diferentes, são os muscles Ai, caralho, olha o Alphix, é o Alphix mesmo? Caralho, e aí é o Alphix? Uh! Que foda, mano Desse jeito eu vi o Alphix comentando no vídeo, eu fiquei mó feliz já Caralho, agora ele é aqui participando Nossa, que da hora, tiozão Que da hora, tiozão Caralho, fiquei feliz, velho E agora, galera? Tá, vamos aqui, diabos Caralho, precisava ter pego um carro com off-road, mano Eu vi que era Rally Eu vi que era Rally, ainda de propósito eu coloquei chovendo, mano Pra ficar mais lameado ainda o bagulho, pra ficar mais cabuloso, velho Olha que da hora, se liga o nível da passagem aqui, cabulosa Mano, ó Tá o Kumartini, tá o Killer, tá o Rikizan A galera é amostra aqui, só os cuzão O Killer é atrás de mim, filha da puta Ele veio me zoar no Twitter, precisou falando Que ele veio no Twitter, vai tomar a INC essa hora da manhã, pai, tiozão Que cuzão Que desnecessário, né, rapaz Não, fica tranquilo Eu tô pensando em tomar a INC, mas travar o Killer na corrida Tô apertando a INC comigo Mano, eu tô brincando, vamos pra cima Brincadeira que eu te amo E bora, bora a minha Olha o carro cheio de lama, cuzão Que bagulho, nossa, esse GTA, sério Que jogo foda, né, velho Mano, eu acho, na moral, nunca teve um jogo que eu joguei por 3 anos e nunca enjoei, assim, tá Tem jogos, tipo assim, que você joga por muito tempo, aí você para e você volta, tal Tipo o San Andreas Eu parava, voltava, parava, voltava E direto, tanto que até hoje eu ainda jogo, né Mas, mano, direto, assim, todo dia, só o GTA consegue E filho da puta Parece que o Killer ouviu eu xingando ele, vocês viram O viado me rodou E me passou, velho Não, sério, sério Sério Oh, aliás, os dias que vocês comentaram Eu tô pensando em começar a gravar De alguma maneira Com o áudio de vocês, velho Pra gente ficar se zoando e se xingando Eu tô pensando como transformar isso em possibilidade Qual que é a parada Eu poderia gravar pelo Play Mas a configuração de áudio vai ser bem confusa de se fazer Eu tenho medo de não conseguir fazer a configuração do áudio Pra jogar falando com vocês pelo Play, tá ligado E eu não tenho muito controle sobre isso também Então é um problema E aí eu tava tentando ver algum jeito, cara De a gente poder, sei lá É muito difícil Eu tô pensando, tá Me deem um tempinho Eu vou pensar Uma maneira de a gente fazer Todo mundo trocando ideia Que vai ser muito engraçado, mano Um especial de 700 mil Ah, um negócio assim, tá ligado Vai ser difícil de fazer Mas eu acho que vai ser divertido A gente reunir esses nomes Que estão sempre presentes aqui Em corpo Mas não em voz Vai colocar todos em voz aqui É, filho Os caras ficam me zonando Ah, eu tive ruim zão Não sei o que Mas os caras ficam lá na casinha deles Em silêncio Jogando, concentrado E eu tô aqui narrando Quero ver jogar e trocar ideia, parça É outro grau de dificuldade, tio Me respeita Aí eu quero ver Aí eu quero ver o bagulho ficar louco Tá Opa, vamos rolar Ah, não, não me trava Não me trava Não me trava Não árvore, não árvore Boa, de break Caralho, mano Eu tô indo bem até, né, jovens Tô a 1 da linha de corte O que tá na minha frente É o que ele é que disparou Na frente agora Eu preciso dar uma forçada Aqui no acelerador Ô, a boi pista é legal, hein, velho Caralho, adoro rali, mano Que foda Boa, caprichei Partiu Partiu aqui também Aí, garoto Mano Que osso Que osso, jovens A parte mais difícil é essa curva agora No final dessa reta aqui, ó São quantas voltas? São quatro voltas, jovens A gente já fez três Vamos que ainda... Então, muito bem Tô sendo consistente na corrida Essa curva aqui é muito difícil, mano Fazer ela sem bater Quem aprendeu a fazer essa curva aqui Dispara, velho Porque se vai ali sem frear Se a gente tá na retinha aqui Dessa outra curva E já era Ô, e correr com o carro Muscle é muito foda, né, mano Para com isso Vai, chegou a etapa da lama Etapa da lama O jogador saiu, jovens O jogador saiu Agora fudeu Ah, não, ainda... Puta, fudeu Tô um abaixo da lista de corte ali Muito cuidado Pra não tomar a lista de corte Cara, não tem super rampa Não tem nada Mas é muito da hora também, né, par Eu só acho muito foda Sério O GTA... A Rockstar fez um jogo Muito completo, né, brother Então eu acho que... Isso não... Não tem muito que... Que comentar sobre o jogo É muito foda Você tem uma variedade de coisa Pra fazer Seja, mano Corrida de bike Parkour A lama E você libera a comunidade Pra ser criativa E só melhora Ah, foca os dois aqui, ó Ai, caralho Já faz mais uma volta Quem sabe, jovens Quem sabe, jovens Mas é isso aí Terminamos aqui esta pista O cara deixou passar ainda Terminamos mais uma corrida Um rally muito irado Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha O seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Manda pra um amigo também Faça esse... Esse... Esse grande amor Pra você falar Patife Mandei o seu vídeo Pro meu amigo No Facebook Olha o que ele falou Manda um print Você vai fazer uma pessoa Muito feliz Se você quiser isso Viu? Fica a dica Pessoal, muito obrigado Espero que você esteja Junto comigo Fazendo sua continência Eu faz tempo que eu não peço Então eu vou te dar um tempo Pra você se alinhar Indo lá na cama, né Onde você tá assistindo O vídeo no celular Não sei Preparar a continência É 3, é 2, é 1 E... Valeu! Valeu!